Entre você também para o universo Harley Davidson, ou se você já é Harleyiro, dê um upgrade aí na sua máquina. Vem pra cá, Thiago, fala pra gente desse super lançamento numa condição especial, hein? Mais do que especial, nova Sportglide 2019, modelo de 1.750 cilindradas, entrada de 30%, solda em 48, a primeira parcela só pra 90 dias. Ah, taxa de 0,99. Ah, sensacional, então passe hoje mesmo aqui na Francisco Junqueira. 28,43. Telefone. 2101-0500. Harley Davidson, vem pra cá. 50,43.